Val Kilmer, nascido em 31 de dezembro de 1959 em Los Angeles, é um ator americano. Seus pais se divorciaram em 1968, quando ele tinha 8 anos de idade. Em 1977, Wesley, irmão mais novo de Kilmer, afogou-se em uma piscina aos 15 anos e seu pai morreu em 1993. Kilmer frequentou a Berkeley House School, uma escola de ciências cristã em Los Angeles até um nono ano, e também frequentou a escola profissional de Hollywood. Kilmer recusou um papel no filme de 1983, Vidas Sem Rumo, já que ele tinha compromissos prévios com o teatro. Em 1983, ele apareceu na Broadway em The Slap Boys. Nesse mesmo ano, seu primeiro papel como ator fora dos palcos, incluindo comerciais de televisão, foi em One to Money, que foi um drama educacional sobre beber e dirigir. A sua grande chance veio em 1984, quando ele interpretou um astro do rock no filme de comédia Top Secret Super Confidencial. Ele também ganhou fama de mulherengo, namorando várias mulheres, algumas com muitos anos a mais, incluindo Cher e Ellen Barkin. Em 1985, ele protagonizou o filme Academia de Gênios. Você acha que está ficando muito estranho aqui? Absolutamente. Em 1986, ele interpreta o aviador no filme Top Gun, Asens Indomáveis. Vocês realmente são cowboys. Qual é o seu problema, Kaczanski? Você é o problema de todos. É porque toda vez que você abre o ar, você está insegurado. Top Gun arrecadou um total de 344 milhões e 700 mil dólares em todo o mundo e fez de Kilmer uma grande estrela. Em 1991, ele interpreta Jim Morrison no filme biográfico The Darts of Filme. Em 1992, ele interpreta um agente inexperiente que investiga uma série de assassinatos em uma pequena reserva indígena, em Coração de Trovão. O espírito de assassinato está preso. Responda a minha pergunta. Quem é você? Ele é nada menos do que um tira. Ele é um tira? É. Walter, cavalo negro, polícia tribal. Desculpe o mau jeito, Walter. Em 1995, ele interpreta o Batman. Mister, é? Mistério? Um outro nome para mistério. Enigma. Em 1996, ele aparece no filme A Ilha do Dr. Morrell. Naquele ano, Kilmer estrelou ao lado de Michael Douglas no suspense A Sombra e a Escuridão. Vou precisar de vacas. Dez. Dez. John Patterson. É. Por que não me contou que eu conhecia? Você não perguntou? Em 1999, ele interpretou um homem cego no filme A Primeira Vista. O primeiro papel de Kilmer em 2000 foi no desastre de bilheterias Planeta Vermelho. Em 2006, ele interpreta um agente especial do FBI em Deja Vu. Em 2010, Kilmer estrelou o filme de terror O Viajante, onde ele interpretou o espírito vingativo de um homem que havia sido torturado e assassinado enquanto estava sob custódia policial. Sempre que pode, Val Kilmer ajuda ONGs. Val Kilmer foi casado com a atriz Joanne Wally de março de 1988 a fevereiro de 1996 e tiveram um filho e uma filha. Em janeiro de 2015, Val Kilmer foi hospitalizado pelo que o seu representante disse. Eram testes para que poderia ser um possível tumor. Mas, Kilmer disse na mídia social. Eu não tive um tumor, nenhuma operação de tumor ou qualquer operação. Eu tive uma complicação onde a melhor maneira de receber atendimento era ficar sobre o olhar atento da UTI da UCLA. Depois de negar rumores persistentes de que ele havia sido diagnosticado com câncer, Kilmer disse em abril de 2017 que ele tinha se curado do câncer. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, foi revelado que Kilmer teve uma batalha de dois anos com o câncer de garganta e um procedimento em sua traqueia reduziu sua voz em um tom áspero e deixou sem fôlego. Atualmente, o ator está na ativa. Junto com Tom Cruise, ele está gravando Top Gun 2 para 2020. Mas e aí, o que você acha de Val Kilmer e seus filmes? Deixe seu comentário, deixe um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo, assim você ajuda na divulgação do canal. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho